Serra do Bem Serra do Bem De maravilha, nós votamos em você De maravilha, três e pro Brasil crescer De maravilha, nós votamos em você De maravilha, três e a Dilma pra vencer Foram doze anos de um governo que trabalha No Pronatec a galera se formava Com Bolsa Família todos tem a mesa parta E minha casa, minha vida que eu sonhava De maravilha, nós votamos em você De maravilha, três e pro Brasil crescer De maravilha, nós votamos em você De maravilha, três e a Dilma pra vencer Tchê, 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 tchê É Bolsonaro! Chegou! Chegou a hora, cumpre seu dever O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 É Bolsonaro! Chegou! Chegou a hora, cumpre seu dever O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 É Bolsonaro! É o Brasil que assina de tudo O Brasil acima de todos Deus acima de todos Deus acima de todos Vote Bolsonaro, vote 17 Pra presidente é Bolsonaro É Bolsonaro! Vote Bolsonaro, vote 17 Muda o Brasil com 17 Vote Bolsonaro, vote 17 Pra presidente é Bolsonaro É Bolsonaro! Vote Bolsonaro, vote 17 Volta ao Brasil, volta às caras Espera aí, não te contei É Bolsonaro outra vez Já sei que é a melhor escolha Meu presidente com você, o meu país fica de boa Meu irmão, antigamente o braço se arrastava Com a esquerda a gente só passava raiva Agora o povo sabe, com Bolsonaro é só felicidade Enquanto mais a esquerda chora De uma coisa eu tenho certeza É o mito na veia e Lula na cadeia Enquanto mais a esquerda chora De uma coisa eu tenho certeza É o mito na veia e Lula na cadeia Um, dois, três, é Bolsonaro Meu irmão, antigamente o braço se arrastava Com a esquerda a gente só passava raiva Agora o povo sabe, com Bolsonaro é só felicidade Enquanto mais a esquerda chora É o mito na veia e Lula na cadeia Enquanto mais a esquerda chora De uma coisa eu tenho certeza É o mito na veia e Lula na cadeia